Olá, eu sou o professor Benedito Donizete Bonato, da Universidade Federal de Itajubá, e vou apresentar para vocês o relatório final de um projeto de pesquisa na área de transitórios eletromagnéticos. Esse projeto de pesquisa, apoiado pela FAPMIG, através do edital Demanda Universal, o projeto APQ-017-0914, tem por título Análise Comparativa entre Modelos Digitais Computacionais para Simulação de Transitórios Eletromagnéticos em Sistemas Elétricos de Potência. Ele teve 24 meses de duração, teve o apoio da FAPMIG, realizado pela Unifei, com a gestão da FAPEP. Eu atuei como coordenador, projeto de 24 meses, teve um apoio financeiro de R$ 20.278,13, que é estabelecido no termo de outorga. Mas, falar sobre transitórios eletromagnéticos, principalmente em sistemas elétricos de potência, requer uma compreensão, mesmo que básica, do que é um sistema elétrico de potência. Então, nessa imagem, nós temos o mapa do Brasil, com todas as linhas de transmissão, interconectando as fontes geradoras, subestações e os centros de consumo. As linhas de transmissão, portanto, conduzem a energia gerada das unidades geradoras até o centro de consumo, e são interconectadas essas linhas através de diversas subestações. As subestações existem transformadores para adequação do nível de tensão, e vários outros instrumentos, como para-raios, chaves seccionalizadoras. E o estudo desse sistema interligado, principalmente no que se refere às variações transitórias de tensões e correntes, é de extrema importância. Para a realização desse estudo, é necessário o desenvolvimento de modelos computacionais. E, nesse sentido, o professor Herman Dommel desenvolveu um programa chamado EMTP, Electromagnetic Transient Program, que vem sendo utilizado pela indústria do setor elétrico no mundo todo para analisar fenômenos eletromagnéticos em sistemas elétricos de potência. Portanto, nessa pesquisa, buscou-se fazer uma análise comparativa entre modelos digitais computacionais para simulação de transitórios eletromagnéticos em sistemas elétricos de potência. Isso envolveu modelagem e simulação de diversos componentes do sistema, desde resistores, indutores, capacitores, chaves, e um foco maior em modelos de linhas de transmissão, e uma análise comparativa entre esses modelos no domínio do tempo, no domínio da frequência, e utilizando diferentes ferramentas computacionais. O programa EMTP-RV, o programa Microtran e o programa ATP. Então, dessas análises, é possível verificar a coerência ou oportunidades de melhoria nos modelos existentes nesses programas, ou mesmo na verificação de diferentes algoritmos implementados em cada um desses programas. Portanto, esse projeto tem como contribuir para o conhecimento da engenharia nacional e trouxe como resultado, além do relatório técnico que descreve todos esses estudos desenvolvidos, como resultado também, publicações em revistas, no caso, essa publicação que discute o passo de integração e o tempo máximo de simulação ótimos para programas baseados no EMTP. Uma outra publicação em Congresso Internacional também apresenta uma análise comparativa de soluções para o problema de oscilações numéricas devido ao método de integração trapezoidal utilizado por programas baseados no EMTP. E uma outra publicação discute a modelagem de chaves ideais por colapso de nós na simulação de transitórios eletromagnéticos. entende-se assim que cumpriu-se o objetivo da pesquisa e contribuiu-se para a formação de recursos humanos especializados em engenharia elétrica e que poderão, inclusive, serem despertados para estudos em níveis mais aprofundados, em mestrado, doutorado. Eu agradeço a FAPEMIG, a FAPEP, a UNIFEI pela oportunidade e espero poder contribuir em futuros projetos nessa área. Muito obrigado.